É galera, aqui Roncofoco, seu canal de pesca e campi com um ponto inédito hoje aqui, pesqueiro Amigos Agap Não sai daí não que eu volto já Amigos Agap Amigos Agap É galera, estamos aqui em Chácara Amigos Agap O lugar é bonito hein É o seguinte, a gente está aqui hoje fazendo isso aqui tudo de novo Porque tudo que foi gravado aí não tinha som Então vamos refazer de novo aí Então é o seguinte, Roncofoco, pesca e campi aqui na Chácara Amigos Agap A gente está aqui ó, companhia do Ezequiel ali ó, vai ter que falar de novo aqui porque não teve som O Juliano do canal Trai Pesca está ali com a esposa ali Tem uma galera pescando do outro lado É novidade no canal, Roncofoco está aqui, Chácara Agap, Amigos Agap em Jacareí Um ponto muito bom de Tilap, o cara tem uma infraestrutura top aí, eu vou mostrar daqui a pouco Vou conversar com ele aí Então acompanha a gente aí, deixa o seu like, comenta, compartilha A gente vai estar fazendo muitos vídeos aqui, nesse local aqui Tá certo? Tem tudo aqui galera, a ceva está aí, a P40 está aí ó Cevando com P40 aqui ó Usando aí, minhoca e salsicha aqui Tentando dar batida aqui, o Ezequiel está ali, tentando ali Então é o seguinte Tá tudo aí ó Uma galera pescando ali Então é o seguinte, mais um vídeo Pra você, mais um ponto de pesca inédito no canal Então é o seguinte Acompanha aí que a gente volta já Acompanha aí que a gente volta já está aqui, mas um ponto de pesca inédito no canal Acompanha aí que a gente volta já está aqui, mas um ponto de pesca inédito no canal Acompanha aí que a gente volta já está aqui, mas um ponto de pesca inédito no canal Acompanha aí que a gente volta já está aqui, mas um ponto de pesca inédito no canal Acompanha aí que a gente volta já está aqui, mas um ponto de pesca inédito no canal Acompanha aí que a gente volta já está aqui, mas um ponto de pesca inédito no canal Galera, é o seguinte, a gente está com o Adam aqui, que é o administrador do pesqueiro aqui Adam, fala da infraestrutura que o pesqueiro Amigos Chacaramigo Agape oferece para quem vem hoje aqui O pesqueiro Agape funciona 24 horas, 24 por 48 Nós oferecemos aqui café da manhã, almoço, com prévia solicitação janta também Temos aí salgadinhos, oferecemos porções, vendemos tilapia aqui de pronta entrega, matamos na hora Fresquinha das gaiolas, meu, temos uma diversidade de oferecimentos para o cliente que vem aí Galera, é o seguinte, pesca Chacara Agape Ela é Chacara... Chacara Amigos Agape Chacara Amigo Agape Isso Eu estou aqui, primeira vez, vídeo inédito no canal O Adam está aqui, com braço aberto para receber você Tem água, tem luz Eu vou mostrar com ele daqui a pouco a estrutura aqui Eu vou estar falando junto, você vai acompanhar aí Mas é o seguinte, hoje para entrar aqui é R$10,00, não pago peixe Se quiser alugar o que eu acho que é aqui, eu vou estar falando daqui a pouco os valores Então é o seguinte, Chacara Agape, link de localização na descrição do... Do canal Do vídeo Deu até branco aqui Então é o seguinte, vem para cá, a gente vai mostrar tudo aqui A infraestrutura, ele está aqui para receber você Eu vou acabar mostrando tudo aqui Pescaria está acontecendo de tudo aqui Que o lugar é top, é muito louco Indicação do Evan, do Grandes Aventuras E do menino aí do canal Giripoca Chacara Amigos Agape Vamos lá que tem muita coisa para mostrar É isso também Nós, por exemplo, nem esqueci de falar Desde a alimentação Temos tudo aqui em relação à alimentação É, é um manditex Isca, manditex Isca, ceva também Eu deixo bem claro Você precisa trazer a sua traia para pescar Vara de pescar, barraca Se tiver barco, tem como descer barco aqui também Sim, sim Tem um local para descer barco Alugamos barco Enfim, você precisa trazer seus apetrechos de pesca Quanto a iscas e cevas, nós temos aqui É, eu deixo sempre muito bem claro É, nós não vendemos bebida alcoólica No cigarro Tá, então tem muitos pescadores que chegam aí Então todo lugar que eu falo do pesqueiro Eu deixo bem claro É proibido trazer? Não Pode trazer aí um caminhão de cerveja se quiser Mas nós não vendemos Então, traga de casa O consumo aqui no pesqueiro não é obrigatório Você consumir aqui Você pode trazer todo o seu consumo de casa Enfim, então a gente deixa bem claro Pode fazer um churrasquinho Fazer um almoço mateiro na beira Trazer lanche, cooler Pode trazer tudo Não é proibido Mas ele tem aqui almoço Frito, salgado, bebida Ele tem aqui Tem aqui Só alcoólica aqui não Tá E a gente vai mostrar a estrutura aqui Como que é Você pode alugar isso aqui também Você vai saber já já Fica aí que é já que a gente Amiente familiar, galera Pode trazer sua esposa Pode trazer seus filhos Pode trazer sogra Pode trazer todo mundo Que aqui o espaço recebe todo mundo Tem estrutura pra pescar do raiz E tem estrutura pra quem vem com a família lá em cima Água, luz, internet, banheiro Quiosque aqui com geladeira, pia, fogão Tudo aqui Inclusive já vem com gás Ele presta colchão pra você pernoitar Se você não tiver barraca Acompanhe o vídeo que eu volto já E explico o resto pra você É isso aí Chácara Amigos Ágape aqui em Jacarei Isso, exatamente É isso aí É isso aí Já que a gente volta aí Música 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 Galera, o lugar é muito top O Adam tá ali falando ali Rapaz, eu tô aqui abismado com a estrutura do cara Que a estrutura é top Energia elétrica, água Geladeira, fogão Acomodações Há uma barraca Pagou 50 Pode trazer a família inteira E ficar hospedado aqui O pesqueiro é do lado aqui É bom de peixe Eu vim mostrar o pesqueiro aqui Vídeo inédito no canal É frio Não é época Mas a gente tá aqui pra mostrar e divulgar pra você Mais uma novidade no canal O Luiz tá feliz da vida ali Perguntaram pra ele esses dias Nossa, eu preciso levar É botijão de gás? Não, tem botijão Todos os quiosques Cara, o cara Tem até botijão que você tem aqui O homem tem botijão de gás aqui Você pode trazer um fogãozinho elétrico Pequenininho seu Mas já temos E tá incluso nos 50 reais? Incluso nos 50 Cara, o negócio é top Ó, você acompanhou A gente tá lá Já chegou Montou a stralha Tá lá Cervou A serva que você já tá acostumado Que a gente faz aqui Vou de drone Você viu como que é o ambiente Que é o ambiente seguro Tem Wi-Fi Tem Wi-Fi Tudo isso que você falou O Adam vai confirmar Se você ligar no número Que eu vou deixar Na descrição do vídeo Você pode ligar Antecipar Reservar Falar que vem Meu amigo Ó Chácara Ágape É isso mesmo o nome? Chácara Amigos Ágape Chácara Amigo Ágape Aqui em Jacareí Isso Aqui é a represa de Santa Branca Mas como assim? É Santa Branca e Jacareí Aqui é Jacareí Porém essa represa Ela deságua em Santa Branca Ah Represa de Santa Branca E é próximo da Toca do Leitão Se não me engano aqui Bem próximo da Toca do Leitão Ah, isso aí Deixa eu falar outra coisa Muito importante Nós estamos falando Dessas acomodações Vamos andando e falando Que eu vou mostrando tudo aqui Nós estamos falando Dessas acomodações Aqui embaixo Sim Depois ele vai subir lá Porque eu vou fazer Almoço agora Eu sou o Cuca aqui E lá em cima Depois ele vai filmar Nós temos as acomodações Lá em cima Que são os quartos Para quem não quer ficar Em guioza Ah, eu quero ficar Com a minha esposa Num quartinho mais reservado Tem uma área reservada Que não é rústica Que já não é para pescador Não é para pescador também É para pescador Mas é um quarto Que vem com a família A esposa que é exigente Exatamente Aí já é alvenaria Aí tem dois quartos lá em cima Com banheiro Tudo certinho Aqui o banheiro É lá em cima Nós não podemos ter banheiro Aqui na Beira da Represa Não pode Então o banheiro É lá em cima Aí tem a outra casa Aí já é um ambiente Mais ainda Que daí tem Ambiente com piscina A casa com piscina Churrasqueira Televisão Mesinha de bilhar Pula-pula Para as crianças Tudo lá em cima Já é uma outra infraestrutura Ambiente com piscina Rapaz Mas o homem falou tudo aqui Então se você tem uma esposa E gosta de pescar E ela reclama Na beira do barranco Ou de dormir em barraca Ele tem uma infraestrutura Aqui para receber A sua esposa E a sua família Não é só pescaria Aqui se quiser ir lá Curtir um final de semana Fazer um churrasco Você vai chegar com a família Lá na piscina Isso, isso, aquilo O que você quiser Entendeu? Aqui tem A diversidade De E é bonito E é piscuturo Ele vende peixe aqui também Peixe Pode comprar o peixe Para levar para casa Ou pode comprar o filé Fritar aqui Ou ele frita para você Galera é o seguinte O homem aqui é tudo Tudo que você precisar De infraestrutura Chácara Amigos agape Aqui já quer É top Eu vou pescar ali Mais tarde A gente volta a conversar Mas é o seguinte Fala o que você quiser aí Cara, manda um abraço aí Para a sua família Vamos aproveitar Vamos aproveitar Então falar também Além de tudo que nós já falamos Que nós fornecemos Nós fornecemos aqui Vários tipos de ceva Inclusive a ceva que predomina aqui A ceva já que predomina A que os peixes batem aqui Temos camarão vivo Isca viva de camarão Massinha Bichinho de laranja Sempre nós temos aqui Então Você não precisa nem se preocupar Em trazer O que você precisa se preocupar É em trazer sua traia Traga a sua traia Para pescar Mas Isca Ceva Tudo nós temos aqui Alugamos barco Fazemos passeio de barco Ou seja Aqui está quase um Nós estamos quase competindo Com o Beto Carreiro já Quase Quase um Beto Carreiro Faz um Beto Carreiro O cara não é fraco Só não temos os brinquedos aí Mas Temos aí Uma diversidade Bom galera É o seguinte O homem aqui De entrevistador Vira o cameraman Então eu vou aproveitar Vou falar aqui Chácara, Ágape Aqui em Jacareí Já não gosta muito Olha Não precisa nem ligar Mas se quiser ligar Para reservar uma acomodação Melhor para a esposa Ou para a família Se não tem acomodação Aqui embaixo Com água, luz, gás E tralala E vem para cá Que você vai ficar sabendo Aqui ao vivo E a cores E vamos voltar para a pescaria E eu vou voltar para a cozinha Fazer um avô Vocês podem fazer uma conversa Daqui a pouco a gente conversa Música Música Se inscreva no canal. 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 Se eu falar para o senhor que aquela gravação ali não teve som, você acredita? É. Então é o seguinte, vamos refazer aqui, mostrar a estrutura que salvei a entrevista com o menino lá, mas a primeira parte eu perdi sem som. São Luiz, você é da onde mesmo, São Luiz? São José dos Campos. São José dos Campos, tem uma Kombi Home, vem aqui de vez em quando. Toda semana. Toda semana? Dois anos. Falando para a galera, dois anos frequenta. Dois anos, dois anos já que eu venho aqui, toda semana. Viagem com a Kombi Home. Viagem com a Kombi Home. Viagem com a Kombi Home. Já pegou muito peixe ali? Já, muito. Aqui pega muito peixe. Deixa eu falar uma coisa aqui entre nós, que tem como mostrar aquele peixe de novo, que aquela gravação eu perdi? Tem, tem. Oh, maravilha. Então é o seguinte, estou amarrando aqui, esqueci o nome do senhor. Francisco. O senhor Francisco pesca muito aqui, Francisco? Nós estamos juntos, faz 30 anos. Oh, 30 anos pescando junto? É o país. Maravilha. É o seguinte, eu vou mostrar aqui a estrutura do menino aqui. Olha aí. Aqui é o seguinte galera, aqui ó, geladeira. Energia elétrica, água, fogão com gás, churrasqueira. E essa área toda aqui, você pode acampar nessa área aqui, trazer a sua barraca. R$ 50,00 paga para acampar aqui. Pode usar tudo isso aqui, está incluso no preço. Quantas pessoas podem vir? R$ 8,00, R$ 10,00, não importa. Você pagou R$ 50,00, você pode trazer quem você quiser e ficar acampado aqui. Locais igual a esse, tem vários. Tem esse, tem outro do outro lado aqui, é tudo igual. Todos eles com geladeira. O Adam tem colchão aqui, ele pode usar o colchão, pode trazer barraca. Fica à vontade, todo fogão tem gás. Churrasqueira, geladeira, água, energia. Tem i-fi lá em cima. Então é o seguinte, chácara, amigos, ágape. Aqui em Jacarei. Então toda essa infraestrutura aqui, você paga R$ 50,00 para usar tudo isso aqui. Pode vir sozinho, com a esposa, com a família, com um amigo de pesca. Oito, nove, dez pessoas. Quantas pessoas você conseguir colocar aqui dentro, você pode trazer. Só R$ 50,00 para pernoitar. É o seguinte, chácara, ágape em Jacarei. É doideira, viu? O Seu Luiz tá pescando aqui, ele tá hospedado aqui desse lado aqui. Vou mostrar aqui a estrutura dele aqui. O Seu Luiz da Kombi Home aqui. Isso aqui é uma área gigante aqui, mas é dividido no meio. O Seu Luiz tá hospedado aqui desse lado aqui. Já pegou um peixe, fez um frito, seu Seu Luiz. Aí eu frito aqui, olha aí. Um pouquinho para acompanhar. O homem já fez o fogo. Bom, galera, então um fragrante aqui, o Luiz aqui, que assiste os vídeos aí do canal, hein? Ronco-foco. Ah, ronco-foco, que quer dizer peixe que ronca em tupi-guarandia. A galera fica perguntando o que que quer dizer. Não é tradução. Ronco-foco não é peixe que ronca, não é tradução. Mas é um dialeto tupi-guarandia, falado pelos caissaras do litoral norte aí. Galera de Caragotatubo aí. Mas então, já esqueci o seu nome. Luiz, cara. Já quero é o seu nome. O Luiz já é inscrito no canal. Ô, Luiz, vem sempre aqui, não? Sempre vem aí, cara. Vira pra cá pegar a imagem. Sempre tá aí, cara. Sempre tá aí? Muita tilapa aí, não? Muita, mas não tá saindo agora. Agora é inverno, né? Eu vim pra conhecer, mostrar aí, com primeira mão pra galera que acompanha o canal aí. Chácara Amigos Ágape. Isso mesmo. Indicação do Evandro Grandes Aventuras, lá de São Paulo. E também do menino aí, o canal do Giripoca, que indicou esse local aqui. Eu vim aqui conferir aqui. Não tá bom de peixe. É inverno, mas eu fiz questão de mostrar. O voo de dor no lugar é espetacular. Então, continua com a gente aí. Ô, Luiz, é o seguinte. Você é da onde mesmo, Di? Di Jacarei. Di Jacarei. Vem sempre aqui? Sempre doer. Peixe maior que você pegou aqui? Ah, peguei peixe pequeno. Eu sou amador. Tilápia. Mas é piscador de tilápia? Piscador de tilápia. Recomendo o local aí? Sempre. A infraestrutura que o cara falou aí. Legal, legal. Vem aí. Serve almoço, tudo mais. Banheirinho, chuveiro. Vem aí, fala com o Adam, canário. Segurança. Total. Nota 10. Legal, lugar legal. Olha lá, o cara tá tirando uns peixes. Nós vamos lá mostrar. O Luiz. Luiz. O Luiz tá tirando uns peixes aí. Vamos lá mostrar. Luiz. É Luiz também o rapaz ali. É Luiz também. Prazer em te conhecer aí. Continua com a gente aí. Acompanha o canal lá. Tranquilo, João. E deixa o like lá que fortalece a galera que tá acompanhando aí. Beleza pura. Compartilha os vídeos também. Vamos lá ver que tem peixe pra mostrar ali. Vai lá, vai lá. Chácara, amigo zaga. É isso aí. Deus abençoe, meu querido. Tamo junto. Até a tarde aí, tá? Até mais. É, galera. Vamos ali ver os peixes ali. Vê que o chará do Luiz aqui, ele tá com os peixes ali. Vamos lá mostrar lá. Olha aí pra você ver. Olha aí. Olha aí. Ô, Luiz. Cadê os peixes, Luiz? Hoje é só a selapinha pequena, ó. A miúda, uns mandezinhos. Certo. Pegou uns peixinhos aí, né? Só pra fazer um fritinho só. Bom, olha aqui, já. Só pra quebrar. Já garante o frito, né? Já garante o... Tem uma galera pescando aqui, ó. E aí, galera, a raçãozinha. Tá acostumado a ver no canal aí, fubazão misturado com P40. Uma minhoca aqui. Não pode faltar um cafezinho ali, né? Tem abacate, tem salsicha aqui. É isso aí, galera. Olha aí. Olha aí. Do outro lado lá pesca também. Depois a gente vai saber. Vou deixar informação de como que... Como que faz pra pescar lá. O cara leva a gente de barco lá. Acho que paga uma taxinha. É bom de tilápia também. Vou tá mostrando aí. É, galera. Tá tudo aí, hein? Vara armada aí, ó. Juliano tá do outro lado aqui. Pegou o mesmo tanto que eu e o Ezequiel pegou. Ou seja, tá frio, água gelada, mas... Ezequiel tá dando risada. O pegador de Tucunaré ali, ó. Mas é o seguinte. É Chácara Ágape aqui em Jacareí. Você viu o menino aí falando da estrutura aí. É a estrutura top aqui, hein? Vale a pena. Eu confesso que pelo menos uma vez por quinzena vou ter que vir aqui. Não é época que tá frio, a água tá gelada, mas eu fiz questão de vir aqui mostrar. É um lugar bonito. Toda a infraestrutura. Pessoal, pega tilápia aí. Tem muitos vídeos no YouTube e de outros canais aí que eu vi muita gente pegando peixe aí. Mas a gente veio conhecer aqui. Você acompanhou o TVO de drone aí. O lugar é bonito. A gente vai ficar por aqui. Já é dez e meia, quase onze horas. Saiu com peixe do outro lado ali. Eu vou lá mostrar e tentar pegar um peixe que tá bem mais. Continua com a gente. Já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like, comenta, compartilha, ajuda a gente. A gente motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho aí. Divulgando esses pontos de pesca aí pra vocês aí. Talvez você não conheça esse ponto aí. Já tá conhecendo pelo canal. Então compartilha esse vídeo e ajuda a gente aí. Tá certo? Fica ligado que já que a gente volta aí. É galera, fim de pescaria aí, entendeu? Pesqueiro chácara amigo zaga. É isso mesmo? Chácara Amigos da Ágape. É isso mesmo? Amigos Ágape. Amigos Ágape. Chácara Amigos Ágape aqui em Jacareí. A gente tentou aí, veio aqui conhecer, veio mostrar o lugar, veio conferir aqui. É frio, é estação de muito frio, água gelada. Então é o seguinte, não deu peixe, mas é o pessoal que fica aqui do lado aqui. Lá na ponta, aquela ponta que você tá vendo lá, aquela ponta lá. É a ponta do peixe, aquela ponta lá é a ponta do peixe. Mas você tem que chegar cedo, porque tem gente que dorme aqui para poder pegar aquela ponta. Aquela ponta lá, é lá que é o lugar da tilápia. Então já vou deixar marcado já. Onde a gente tá aqui, esse lugar aqui, pega também, pega. Mas como tá ruim, não pegou nada. Mas lá, ainda pegou uma tilápia lá. Mas no geral foi muito fraco, não faz jus ao ponto aqui, que aqui é muito bom de peixe. Então é o seguinte, pesqueiro Amigos Ágape, vai demorar para decorar. Com a indicação do Evandro Grandes Aventuras aí do canal aí. E do amigo canal do Giripoca aí, que indicou esse lugar aqui. A gente veio conferir aqui. Participação do figurinho carimbado aqui, o Juliano aí do canal Trai Pesca. Veio com a esposa aí. Pegou o mesmo tanto de peixe que eu. E o Ezequiel aqui, o parceiro de sempre aqui, que é o que mais pega peixe aqui também. Não pegou nada. Porque é o seguinte, não deu nada, a água tá gelada. Mas a gente veio, se divertiu, conheceu o lugar, é um lugar maravilhoso. Você conheceu, você viu aí as imagens. É um lugar que lota de gente, é direto. Informação que eu tenho aqui, que aqui lota de gente. Tem que vir madrugada, tem que vir de noite pousar para pegar lugar. Isso é inverno, a água tá gelada, tá ruim de peixe. Diz que no verão é o bicho aqui, é muita gente. É muita gente. Você viu as informações com o administrador aí, o Adamo. E é isso aí. Imagens do DJI Mini 2, o drone aí que a gente mostrou aí, com uma imagem diferente, com um olhar diferente a 200, 300 metros de altura. Ronco Fouca, seu canal de Pesca e Campos. Se despede por aqui, deixando aí um abraço a todos os inscritos. E para quem chegou agora também, um abraço aí. Aproveita e se inscreve no canal aí. Tem uma galera que a gente conheceu aqui, um pessoal que já é inscrito no canal, que a gente encontrou aqui. Então Pesqueiro Chácara Amigos Agape. É isso aí, mais um ponto inédito aqui no canal. Tá bom, meu querido? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.